Amigos e amigas, mais uma vez estamos, nos encontramos no fim dar de ano. Não se esqueça de duas palavras muito importantes no fim dar deste ano, juntamente com toda a alegria festiva do Réveillon, do fim dar do ano, a alegria natural. Quais são essas duas palavras? Gratidão. Gratidão a Deus que lhe deu o dom da vida. Gratidão a todas as pessoas que marcaram a caminhada de sua vida. Gratidão por tudo aquilo que aconteceu de bom, de belo e de vida em você e na sua história. E uma ação de graças ao Criador. Como é bonito no fim dar de um ano ver as lojas se fechando, fazendo um balanço para ver o seu lucro. Quem sabe, no fim dar deste ano, você faça um balanço da sua existência, para ver em que direção você caminhou, para ver em que você vestiu, para ver em que dimensão encontra-se o lucro de sua, dos valores que você acredita. Como você se encontra em família, como você se encontra dentro de você, sem isso, um fim dar de ano se torna vazio e fuga. E o ano novo, nada mais é que uma expressão. Para ser um ano novo, precisamos primeiro nos fazer uma autocrítica. Reconhecermos o bom, sermos gratos à vida e a Deus, termos consciência dos passos que demos, de nossos próprios limites e erros, e com consciência nos definirmos para o que é melhor, em nível pessoal, em nível de família e de sociedade. O ano novo somente será novo, se eu me tornar novo. Se eu me tornar mais consciente, mais responsável, mais adulto, mais crítico, mais humilde e mais verdadeiro. Então, meu amigo, minha amiga, de coração lhe desejo um feliz fim dar de ano, mas com duas palavras, gratidão e ação de graças. Quem sabe mais na sua vida pesou o negativo do que o positivo? Quem sabe você se esqueceu de dizer obrigado às pessoas que lhe marcaram sua vida, à sua saúde, à sua existência. Mas quem sabe também eu e você não precisamos reorientar nossa vida, não precisamos nos definir melhor pelos valores. O nosso futuro será aquilo que nós escolhemos. Medite nisso, em um abençoado fim dar de ano, em um ano novo, cheio de vida e de graças do bom Deus. Medite nisso, em um ano novo, cheio de vida e de graças do bom Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto